E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai continuar nosso bate-papo sobre grandes economistas do passado e o nome de hoje é Thomas Malthus. O Malthus, quando o Adam Smith, que foi o tema da aula passada, quando o Adam Smith publicou o Riqueza das Nações, o Malthus tinha 10 aninhos, ele era uma criança e tal. Nasceu numa família rica, as pessoas que tinham tempo para estudar naquela época. Hoje é um pouco diferente, mas não tanto. Nasceu em famílias que podiam bancar os estudos, mas lá era muito mais raro. Enfim, o Malthus, então, ele meio que herda esse ambiente intelectual do final do século XVIII e começa a escrever sobre ciência política. E o principal trabalho do Malthus, ou pelo menos o que ele ficou mais conhecido, foi a coisa do crescimento malthusiano. Que hoje o pessoal maldiz muito isso daí. Ele falou assim, o crescimento, o Malthus era meio pessimista, então ele, em relação ao crescimento da renda per capita. O Malthus falava, olha, basicamente a ideia dele era a seguinte, quando tem alguma coisa, algum avanço tecnológico que leva a uma taxa de crescimento maior, as pessoas vão lá e têm mais filhos, né? Porque tem uma certa abundância no curto prazo, aquilo ali faz com que seja viável você ter mais filhos, as pessoas têm mais filhos, e aí a renda per capita ela dilui de novo, entende? Então a renda sobe por alguma coisa, aumentou o comércio internacional, ou teve algum avanço tecnológico, etc. Acontece de as pessoas serem mais filhos, a renda per capita reverte. Então você nunca sai desse negócio, a renda per capita nunca vai disparar, né? Num mundo em que tem essa reversão aí acontecendo via denominador. O denominador sobe e a renda per capita reverte. As pessoas criticam muito hoje, ah, o Malthus estava super errado, olha o que aconteceu a partir do século, da metade do século XIX, a renda per capita começa a disparar, cresce população, né? Também, bastante, a partir da metade do século XIX, mas a renda cai-se ainda mais, o PIB cresce ainda mais. Então o PIB per capita no mundo começa a crescer, e aí ele dá uma explodida no século XX, principalmente ali entre os anos 50 e os anos 80. Eu acho que despreza-se muito, isso é uma visão, de novo, eu não sou historiador econômico, mas que eu tenho, do pensamento do Malthus, mas o Malthus estava certo, certo no seguinte sentido. Por, por, assim, a gente, quanto tempo a gente tem de dado de história econômica? Mais ou menos, ah, se você olhar os dados do Angus Madison, e eu recomendo que você entre lá no site do projeto do Angus, o Angus Madison faleceu já, foi um grande historiador, né? Um cara que tentava botar número em crescimento econômico, para a renda per capita, né? Dos países lá no passado bastante remoto. Enfim, o Angus Madison tem esse projeto, e a gente tem uma ideia de como que era crescimento econômico ali entre mil e mil e oitocentos, que é mais ou menos, né, a época que o Malthus, ele me conseguia analisar. Ele não tinha esse dado, obviamente, ele não tinha dado naquela época. Tinha uma perspectiva histórica, né, do conhecimento histórico, de olhar e ver, caramba, a renda per capita não evoluiu nesses últimos tempos. Então, era, de fato, a descrição dele é uma descrição perfeita, por a maior parte do tempo da história. E se você olha para a evidência antropológica, etc., começa a ver tamanho, né, de ossatura, dos hominídeos lá, de não sei quando, e tal, você vai ver que a renda per capita, se aquilo for uma, tomando aquilo como uma proxy para a renda per capita, ela realmente não evolui. E ela só dispara a partir do século XIX. Então, o Malthus, para a maior parte da história, ele estava correto, e era isso mesmo que acontecia, né. Tinha, sim, alguns crescimentos, um período de crescimento da renda, aí a população crescia e isso se dissolvia. Então, sobre as perspectivas históricas dele, a análise dele faz todo sentido, e foi inovadora nessa dimensão. A exceção é o que acontece nos últimos 150 anos da história. Não, sei lá, 10 mil, desde que a gente tem agricultura, cidade, 5 mil, né, que tem línguas, cidades bem organizadas, Estado, 3 mil anos atrás. Não teve função nenhuma a renda per capita até anteontem, né, que 1850 foi anteontem, sob a perspectiva histórica. Então, isso aí, eu só queria fazer esse comentário sobre o Malthus, dizer que o cara teve uma sacada, o cara percebeu um mecanismo, e esse mecanismo era válido, e estava funcionando, e era empíricamente, os dados empíricos meio que vaticinam isso. O que é um pouco irônico é que meio que assim que ele está, quando ele está escrevendo isso, logo depois que ele acaba de escrever isso, vem a revolução industrial, né, e a renda per capita no mundo começa a crescer logo depois dele escrever o ensaio dele sobre o crescimento populacional e essa armadilha, né, uma armadilha da renda per capita, e ela existia mesmo, só que ele acaba de publicar e a renda per capita começa a subir, né, então teve um pouco de azar o Malthus. É isso aí, semana que vem a gente volta com mais algum economista importante do passado. Um abraço para vocês!